Nova Era Games Jogos para Playstation 3, Playstation 4 e Xbox One em mídia digital Fala galera dos canais do tio Luiz do Siriusan, estamos de volta em REST, é isso aí, Sam Fala galera, beleza? Bem-vindos de volta O cara vai fazer fornace Aí tu precisa fazer low-grade fuel Faz duas vezes que ele vai fazer 20 direto Faz três vezes, ele é rapidão Na planta, na planta Planta, planta, planta Nossa, pera aí, eu tô aprendendo, calma Onde tu tá desenhando uma florzinha? Acima das camisas? Achou? Não, calma Tab Tab Na terceira, terceiro cara, um, dois, três Cima pra baixo Paper, gunpowder, é isso? Low-grade fuel Ah, entendi, beleza Faz três vezes Enquanto termina, me avisa Ele faz rápido Beleza, tá feito? Terminou? Agora vai no guarda-chuva Vai ter fornace Faz uma Enquanto isso, a gente vai continuar Vai continuar Aumentando a resistência da nossa casa Vamos botar tudo nível três, cara? Beleza, vamos lá É só bater, né? Uhum Aí vai aparecer Quando aparecer aí na esquerda Block Level três Não pode parar O ideal seria nível cinco, né? Seis Aí ninguém entra, cara Já sofri muito com isso Nível seis Não é que tentei invadir, mas Quando tu faz alguma coisa errada Que é tirar depois Nossa É nível quatro ou nível três? Três, três Vai, tô aqui já feio É tipo de pedra Isso Isso O mais urgente é fazer o A fechadura das portas Porque assim tá aberta a nossa casa, sabe? Tá aberta Se a gente sair daqui já é Qualquer um que passa por aqui Vai abrir Entra Aí Só dá mal aí com Tudo tranquilo aí no deserto No terreno aí dos lobos Aí Trabalhamos em dupla Faz muito mais rápido Rapidão, cara Ó Aí, ó Furnace pronta Onde eu vou colocar a fornace? Pronta Bota nesse cantinho, cara Cadê? Aqui Aonde? Ih, a gente tá com problema de madeira aí, velho Você tá com... Você pôs uma aí E a minha? Bota onde quiser, velho Não tem problema A gente tá com problema de... Deixa a gente fazer os cadeados primeiro Depois a gente sai E como é que bota fogo nisso aqui? Aí tu vai... Open Pega a madeira Ó, tu vai subindo Tu vai ver que na hora de colocar madeira Tu passa em cima da madeira Vai subindo os números pra esquerda Hum, vai descendo Vou subindo Ah, se tu desce vai descendo Tu sobe e vai subindo Bota metade de quanto de madeira tu tem aí Tipo, quando tu chega... Se tu tiver dois mil Bota no mil e joga... E bota lá no... Na fornalha Conseguiu? É split? Não Tu vai subindo com o mouse em cima da madeira Hum Aí chega na metade Pega e arrasta pra lá Quando fica laranja na fornalha No quadrado da fornalha tu solta Tem que ficar laranja Eita, não entendi muita coisa, mas enfim Não, pega a madeira que tu tem aí e joga lá Ou split, dá split e joga lá Depois eu te explico direitinho Tá, vamos ver aqui Depois eu coloco tudo que tu tem de metal ore em Eu não consigo jogar lá Tem que ficar laranja Mas ela tá no chão já O que que tá no chão? A furnace Não Olha pra furnace Open furnace Com E né É isso Ah, aleluia Tá meio escuro, velho É aí sim, tá Tu, tu, tu Beleza E agora? Arrasta como? E tu pega e joga lá em cima Segura com o botão direito E esquerdo E bota lá Quando ficar laranja tu solta Ah, entendi Acho que agora entendi O que? É no cima, é isso? Isso Ah E agora? É só clicar furnace Não, aí fica aí mesmo Pega tudo que tu tem de metal fragment e bota lá também E aí Metal fragment Metal fragment Metal ore e E aí E aí Deve ser metal ore Metal ore Desculpa Sulfur também? Não, se eu for por enquanto a gente não precisa Beleza Beleza Tu botou só Tu tem só 96, cara? O que? De metal? De metal? Não, tem um pouco mais Tô tentando pôr Pera aí Vai bem em cima, cara Isso 135 que eu tenho Aí solta agora E aperta de novo Open Ignite Furnace Nossa, que complexo, cara Ah, mas não é complexo nada, velho Tu vai aprender Ave Aí ó Aqui pega o Vou soltar pra você aí Opa, pega aí O que é isso aqui? Fechadura Pick up Vai lá na porta Seleciona a fechadura E clica com o botão do tiro O botão esquerdo Não Não, fecha Tá Tab Fechadura Bota no inventário, normal Create aqui Faz 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 quatro Faz três Sabe por quê? Ah Vamos ficar reserva aqui em casa Porque se a gente perder a chave Já era Perde a casa Perde? É, perde Já era Não pode mais abrir a porta Por isso que tem que ter três Uma comigo Uma contigo E uma aqui A gente coloca no cofre Aqui no meio Entendi Bom, tá criando quatro Então vamos lá Vai, vai, vai Reforçando a casa agora Beleza Vamos Pegar aqui Desse lado Batendo, batendo Batendo, batendo Ah é Batendo Batei pra cá Vai, meu filho Vamos lá Dois Dois Fica mais rápido Beleza Agora aqui Quando termina a primeira aqui Tu fecha a porta Tranca ela Terminou E a chave Tá aqui comigo Não precisa botar com a chave Só olha pro verde E fala pra ele Lock Lock E Lock Beleza Pessoal Tá loucado Não, a outra não A outra tá comigo Você tá criando a outra É, eu tô criando Ah, maravilha Só falta um teto Não, o teto a gente faz depois Porque a gente vai fazer O quarto De segurança Aqui no meio Aí depois a escada Vai daqui Pra lá Sei lá Por aqui Em cima da sua cama E E a gente faz Mais um andar Pelo menos Pronto Lock Tem que ficar pronto A segunda chave E te passo Tranquilo Não estamos seguros ainda Porque você tá fazendo o que? Na porta agora? É, ainda tem que fechar o andar Bom, eu tenho mais uma chave Eu dropo, é isso? É, eu dropo ela Dropo Peguei Ah, agora eu consigo abrir A minha segunda chave tá fazendo ainda Bom, eu vou botar a Alex Isso aqui Pra não errar depois Aí Aparecer aqui As duas chaves Vou fazer um Um baú Pra guardar as coisas Vou de storage Aí, ó Ficou pronto aqui, ó Pega Ver se tu consegue abrir a outra porta Só olhar pra ela Se vai aparecer um lock Já tá bom Apareceu Tá, isso aí Vou fazer o cortinho aqui no meio Uh, um... We need to do doorway plan Caramba, tem que acertar o quadrado, velho Se a gente errar vai ficar muito tosco Acho que é isso aqui Acho que tá certo Agora o outro Vamos ao plano Esse aqui eu vou chamar ele de corpo de segurança A gente bota as chaves dentro Ele tem que estar Bem seguro Tá, então vamos bater Pode bater? Pode, pode A gente precisa sair daqui a pouco Pegar Pegar mais madeira A gente vai precisar pra fazer um andar acima Pra botar na forneice Já vai acabar Você vai fazer nível 5? Aqui é nível 5 Não, só nível 4 que a gente consegue Porque precisa de muitas fragments Que tá cozinhando aí na forneice GG, não vai conseguir mais Ah tá, beleza Aproveitar Pegar e já fazer um Forneice Agora já deu, né? Aqui já deu? Não, ainda tá nível 3 Vai, cara Isso aí E aí a gente bota as nossas camas dentro do corpo Não tem que fazer outra Não tem como pegar Não tem como botar Não tem como mudar o lugar das camas agora No novo lugar Ah, entendi Beleza Bota esse lado aqui As camas é onde a gente dá respawn A gente pode deixar aquelas de fora Porque não é importante Cadê, cadê Fazer uma porta agora 5 Outra porta 6 E a cama, quanto mais melhor dentro da casa Porque se a galera invadir Eles vão direto pras camas, sabe? Eles vão direto pras camas Destruir Quanto mais camas Tu tem mais chance de respawnar aqui Pegar eles, pelo menos, bater neles com uma pedra Alguma coisa Pronto Vou colocar a fechadura agora Cadê a fechadura? Cadê a fechadura, velho? Eu pedi pra fazer uma, rapaziada Ó Luiz Luiz Oi Tu não tem 3 chaves? Tem Ou 2? Tu tem quantas chaves aí? Eu tenho várias chaves Agora eu não sei qual que é a de cá Qual que é a de lá Oh, caramba Que tem que colocar uma 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 aqui no cofre, velho Dessa porta que tu fez aí Porque se a gente morrer, pelo menos a gente vai ter uma Uma aqui aqui A gente respawno aqui Como é que eu consigo ter Saber qual que é a Ah, cara Quer saber? Tira essas camas aqui Faz outras aí Bota uma dentro aí Porque se a gente Respawno aqui fora Como que a gente vai pegar as chaves lá dentro? Beleza Então vamos criar outras camas aqui É Espera lá Ahn Tã-tã Guarda-chuva É isso, né? Sleeping bag E eu acho que é uma dessas chaves aqui, velho Deixa eu dropar uma Deixa eu dropar E eu conseguir olhar pra outra Quer dizer que essa chave É Bom, ainda consigo abrir Então As duas As duas As duas portas Acho que essa também é da outra Vou dropar aqui Opa Unlock E unlock Essas duas que estão no chão, Sam São as duas chaves Que pode pôr ali Não, seria só uma, cara Que tu vai botar aqui A reserva da sua porta Da porta que tu fez Só uma aqui Porque uma da minha porta E uma da sua É a terceira reserva Entendeu? Então tá onde que é essa box Esse box aqui? Isso Ih, cara Eu quase consegui Pronto Opa Ih, agora eu não abro mais essa Espera aí É que o Tom errou Tu errou Tu errei Eu errei Espera aí Eu tô aí Eu tô voltando Cássio Beleza Ah, isso Deu certo? Deu certo Agora bota a sua cama aqui dentro Tenta colocar ela Que vai ser meio Deixa eu tirar tudo Essa Esses Negócios aqui Vai impedir você Colocar a sua cama Bota aí Já pôs a sua? Uhum Sobe em cima da caixinha Conseguiu? Beleza Essa aqui ficou aqui pra fora Espera aí Se eu conseguir destruir ela Ah, consegui destruir ela Faz de novo Não pode encostar lá fora Beleza Deixa eu fazer uma coisa aqui Muita carne que eu tenho aqui Que não serve pra nada É, eu também Cadê a outra chave Foi pra onde, velho? A chave foi pra onde, cara? Ah, não joga dentro, cara Não joga dentro Quem? Ah, essa merda aí Tô jogando fora Ele fica jogando dentro do Do quartinho Ah, tá aqui Aqui, ó A chave dessa porta aí, ó Vê se consegue Fechar ela, trancar Vê se tu consegue trancar Se aparecer logo, tá bom Sim Beleza Beleza A próxima chave vai ser reserva Bom, deixa eu pôr minha cama aí dentro Então Bora que bora Um Se tu não conseguir Vou tirar o baú Vou tirar o que tem dentro do baú E... Pior que ela tá ficando Ela vai ficar pra fora Acho que é o único lugar É, então eu vou ter que tirar... É, ela vai ficar pra fora É o único lugar Peraí Peraí, vou tentar resolver esse negócio agora Pra não... Ficar bagunçado Vai aqui, cara Aqui, beleza Vou pegar as chaves daqui Botar elas aqui embaixo Pra não misturar Tirar o baú Vai... Vai... Depois a gente coloca o baú Vai me dizer que não consegue, cara? Então, consigo mais desse canto de carro Aqui Peraí Aí, agora deu Certinho Agora é só colocar o baú Fechar essa porta Trancar e GG, cara Ninguém consegue Cadê o baú? Sai, baú Ó, já acabou a madeira A gente tem que sair, cara Tem que sair e farmar um pouco Beleza, baú pronto Quatro Bota aí onde quiser, velho Só não sai do outro lado Vê se ele saiu do outro lado Não Tá tranquilo Beleza A gente tá com as chaves aqui Trancar O nosso quarto de segurança Trancado Ok Vou reforçar aqui Pega, ó Vem na fornalha E pega seus metal fragments Pra gente começar a Botar nível 5 Nessa parte aqui da casa Tá, tem 43 É isso A melhor coisa pra você fazer É Clica com o botão direito Faça drop Que vai cair tudo junto Senão tu vai ficar complicado pra atirar Aí, pega aí do chão Sim Ó, vamos reforçar uma parede por parede Essa aqui Beleza Tá onde? Trabalhar junto Na mesma parede Pra ficar mais rápido Não dá Tô cuidando Fica na minha frente Caraca, cara Quase Destruir seus Crang, cara Aí Pronto Fechou Level 5 Acabou Vamos ver isso aqui Então vamos lá Da porta Bora Aí, agora sim, cara Vamos na porta agora Cuidado aqui na porta Aí Aí, vai lá Portinha Pronto Que belezinha Volta aqui Aí Rolado GG Deixa eu ver Esquecemos uma coisa Aqui Teliado Teto O teto GG Aí, cara Quarto Do tio Patinhas Uhu Show de bola Chupa essa Naquele baú Depois A gente Fazer armas A gente Deixa Armas Reservas Aí Se a gente Morrer A galera Matar a gente Aqui por fora A gente Responda aqui dentro Sai armado Beleza Entendeu Isso aí é uma estratégia Que eu tô aprendendo Com esse Rust aí Vamos farmar Ah, esqueci de ver o vídeo Já era, né Então tá bom É isso aí galera Então a gente vai ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado De mais Este episódio de Rust Aqui E se gostou Deixa aquele like Aquele favorito Partilhe com seus amigos Aí E se inscreva nos canais É isso aí Sam Então aí galera Falou Até a próxima Até mais Fui